Fala pessoal, tudo bem? Prometi a todos um xerox colorido e hoje eu vou ensinar a todos a como tirar o passo a passo prático vou tirar xerox desta parte então a gente tem que virar pra baixo da bandeja tem que ficar aqui, pra baixo pra poder tirar o xerox, tudo bem? a parte que vocês querem tem que ficar pra baixo ok? bom, aí vocês irão fechar aqui esta bandeja e agora vocês terão que primeiramente, se a impressora estiver desligada terão que ligá-la clicando aqui mas ela está ligada, portanto não há necessidade bom, como o xerox é colorido vocês vão ter que clicar neste botão aqui colorido, ó, vamos clicar nele pra ver cliquem uma vez agora ele vai começar a escanear bom, não foi, vamos clicar de novo cliquem uma vez bom, agora eles vão começar a escanear e o xerox vai sair está tirando o xerox ele irá aparecer aqui tá saindo viu só gente? não é difícil tirar um xerox colorido a qualidade do xerox não é ruim como vocês podem ver até parece que foi feito mesmo a caneta não acho ruim a qualidade do xerox é tão simples é só clicar nesse botão se você quer preto e branco é no preto não tem muita dificuldade em em decifrar se precisar ligar a impressora nesse botão pessoal, a dica de hoje é essa vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.